Fala rapaziada, a 99 vem com uma novidade aí, hein? 2 reais o KM, quem diria, hein? A 99 tentando chamar os motoristas pro seu lado. Pra você que achou que a manifestação e que as audiências públicas feitas por nós motoristas não ia dar em nada, que os motoristas eram desunidos e que não íamos conseguir, você estava enganado, estava completamente enganado, completamente equivocado. Você vê que a união da classe fez com que o governo temesse pela aprovação da APL e retirou a urgência da APL. E você vê que agora, a 99, vendo o clamor e a união dos motoristas e percebendo que a maior reclamação dos motoristas, dentre tudo que tinha naquela APL, era o quilômetro rodado, a 99 lançou, ainda de forma experimental, em Fortaleza, o KM garantido, 2 reais o quilômetro, olha isso. Pra quem achou que era impossível, que não dava pra bancar, e pasmem, não parou por aí. Ficou em 9,99% a taxa da empresa, olha só. Então vamos recapitular. A 99 está propondo em Fortaleza, aliás, nem propondo, vai colocar pra rodar em Fortaleza, 2 reais o KM, e a taxa de 9,99%, ou seja, 10%. Tudo aquilo que a gente estava reivindicando nessa APL aí, que iria o quilômetro rodado e taxa fixa, a 99, que já tinha taxa de 19%, agora vai baixar em caráter experimental em Fortaleza pra 9,99%, ou seja, 10%. Ou seja, a 99 está tentando andar na contramão do que a Uber está querendo propor e empurrar a goela abaixo dos motoristas. Ou seja, é uma grande jogada da 99 pra atrair os motoristas, e nós motoristas devemos sim entrar nessa onda da 99. Espero que a galera de Fortaleza abrace com força essa causa da 99, porque mexe nos ganhos do motorista. Entendeu? Tomara que lá a galera de Fortaleza represente toda a categoria e migre pro aplicativo da 99, porque os motoristas migrando pro aplicativo da 99, que vai estar pagando mais, mas ele vai forçar a Uber também ir pra mesma onda da 99. Porque hoje a Uber canta de galo é com relação a nós motoristas, porque ela entende que é a empresa master pros motoristas, que a maioria dos motoristas preferem trabalhar pela Uber, e a partir daí ela está criando um monopólio. Tipo assim, vem comigo, quem quiser vir, fica comigo quem quiser ficar. E não é assim. Não é assim. Não existe plataforma de mobilidade sem motorista. Pode ter o passageiro, mas sem motorista não existe. Como não existe? plataforma de mobilidade sem o passageiro. Então assim, o que faz o motorista ir pra aquela plataforma é o passageiro. Além dos ganhos. E quem faz os passageiros ir pra aquela plataforma também é o motorista. Não adianta a plataforma ter passageiro se não tiver motorista. E obviamente a plataforma pode ter passageiro. E não havendo motorista, ela vai migrar pra plataforma que tiver motorista. não importando assim por completo o valor. O valor importa pro passageiro e pro motorista. Sem hipocrisia. Porém, todo mundo quer estar numa plataforma onde tenha motorista, bons motoristas, com bons carros e uma plataforma que tenha bons passageiros, uma quantidade grande de passageiros. Então assim, a 99 tá tentando entrar nessa onda. Se eu trouxer o motorista pro meu lado, automaticamente eu vou trazer o passageiro. Entendeu? Está andando na contramão da Uber. A Uber já sabe que ela tem o passageiro. Então ela força o motorista a aceitar o que ela quer. a 99 já tá entendendo ao contrário. Que a plataforma que tiver motorista vai ter o passageiro. E é verdade. E é verdade. É um bom raciocínio. Então, a 99 está fazendo o teste lá em Fortaleza do quilômetro garantido, R$2 o quilômetro rodado e taxa de 99%. Aliás, minto, taxa de 9,99%. Entendeu? Ou seja, vai atrair bastante motoristas. Eu acho que lá vai ser sucesso e eu espero que seja sucesso mesmo lá e que a 99 espalhe isso pelo Brasil todo e chegue aqui no Rio de Janeiro também. Porque uma vez que é sucesso em fase de teste lá, pode ser sucesso no Brasil todo. Aliás, vai ser sucesso no Brasil todo porque nós estamos brigando por ganhos. Então, a plataforma que ofertar ganhos maiores para o motorista aliada à segurança, que é uma parte que nós motoristas reclamávamos da 99 era a questão da segurança. E a 99 ela investiu pesado na segurança mostrando para o motorista a quantidade de corridas daquele passageiro que é importante na decisão do motorista na hora de escolher entre uma corrida e outra. O que importa é a segurança também e o motorista tem olhado para isso. aquele passageiro tem tantas corridas então é uma corrida segura dá para eu ir não é uma corrida fake não é um passageiro que vai gerar problema entendeu? Então assim a questão de mostrar a quantidade de corridas a questão de mostrar a foto do passageiro numa questão de dúvida de dúvida quando o passageiro não tem a sua identidade a esconder não tem medo de mostrar isso também faz o motorista ter mais certeza de fazer aquela corrida de ir até para uma área que normalmente ele não iria justamente porque aquele passageiro tem quantidade de corridas tem foto entendeu? É um passageiro bem avaliado na plataforma com cartões verificados então a 99 deu um grande salto e eu acho que ela está ganhando os motoristas aí acho que vai ser sucesso porque na questão de segurança ela está top top a questão de segurança está melhor do que a Ubi acho que a Ubi tinha que rever também essa questão de colocar a foto do passageiro mostrar a quantidade de corridas também copiar o que é bom e o que é positivo uma da outra porque o passageiro tem tudo do motorista placa foto cor rosto do cara tudo mas na hora do motorista saber quem é o passageiro tem um bonequinho azul quando tem quando aparece né porque nem sempre o bonequinho aparece então é isso galera que eu queria trazer aqui essa boa notícia aí lá pra Fortaleza e tomara que se espalhe pelo Brasil todo porque a concorrência ela é muito salutar é a concorrência que vai fazer os ganhos do motorista serem maiores e os passageiros terem motoristas com carros de qualidade porque quando a corrida tem um valor justo o motorista consegue fazer a manutenção do carro do ar-condicionado e o carro vai estar sempre limpo e cheiroso entendeu então é isso galera fica na paz até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.